Então, seguimos. Tendências em ópticas de 400 gigas para centros de dados. E vai estar a cargo de André Guimaraes, que é Regional Manager para a América Latina de Finisart. Olá, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar de volta aqui em mais uma LACNIC. Como usualmente fazemos na Finisart, nosso assunto hoje é ótica. Mais especificamente, eu queria compartilhar com vocês algumas tendências que temos visto aí no mundo sobre a adoção do 400 gigas. Pra aqueles que não conhecem a Finisart, nós somos uma empresa ali do Silicon Valley, na Califórnia. Temos 30 anos de desenvolvimento em sistemas óticos e tecnologia de conectividade usados em datacom, telecom. Temos aí fábricas, centros de pesquisa e desenvolvimento em muitos países no mundo. E nossos clientes basicamente são todos aqueles que usam tecnologia ótica, sejam fabricantes de equipamentos ou usuários finais, como todos vocês. Bom, esse slide mostra, dá uma ideia do que temos visto aí como, em média, no desenvolvimento da adoção de novas interfaces óticas nos grandes data centers. Isso aqui é óbvio que é verdade em média. Existem diferenças regionais e eu acho que toda essa altura do jogo, todo mundo sabe que toda a rede ótica, não só os data centers, eles têm sofrido uma demanda, uma pressão por banda muito alta. E se você olhar, se nós olharmos hoje, para um data center, nós vemos ainda que dentro do rack, naquele espaço do rack, interfaces 10 GB ainda sendo muito utilizadas, mas já o 25 GB, portas de 25 GB sendo já adotadas em volume. E aí a gente precisa se preparar, a gente precisa ver como que nós vamos nos organizar aí para a adoção do 100 GB, na ligação ali entre os servidores e o switch, o Toro, o Top of Rack. Entre os racks, a gente ainda tem visto 40 GB sendo muito utilizado, esperamos aí que os 100 GB passam a tomar boa parte dessa aplicação. E aí sim, o 40 GB deve seguir, começar a ser utilizado, principalmente nas grandes clouds, nas grandes empresas, principalmente aqueles quatro grandes que nós conhecemos. Para fora do data center, longs pumps, DCI, a gente está bem acostumado, todos aqui já devem estar bem acostumados com o WDM, o uso de interfaces coloridas de 10 GB, multiplexadas, isso vem sendo cada vez mais trocado por tecnologias de 100 GB, 200 GB coerente. Eu vou falar um pouquinho melhor depois de tecnologia coerente ali na frente. E aí o 400 GB deve seguir como tendência. E aí no futuro próximo a gente ainda não sabe se teremos aí a adoção dos 600 GB ou 800 GB. Alguns dados de mercado, esses dados não são da Finiser, da Deoloro. O volume ali de 400 GB está lá em cima, ali em cinza. Então a gente está vendo ali que a partir de 2019, a adoção dos 400 GB começa a ganhar uma certa escala. Eu quando estava estudando esse gráfico, estava prestando atenção só no 400 GB, mas achei interessante, ele traz uns outros insights. Eu fiquei surpreso de ver como 40 GB deve perder a adoção rápido, daqui uns 3, 2, 3 anos, provavelmente a gente já está vendo aí uma queda brusca na adoção do 40 GB. E por outro lado, o 10 GB continua muito utilizado. A gente espera ainda a adoção do 10 GB em grandes volumes nos próximos anos. Se vocês nunca viram um transceiver de 400 GB, não se sintam mal. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas empresas tiveram acesso ainda a essa tecnologia. Agora em 2019, esperamos aí o embarque chegando no milhão de portas, basicamente aí sendo utilizadas pelos top 4, as top 4 empresas de cloud. A gente sabe, Facebook, Google, Amazon, esse tipo de empresa começando e liderando o emprego do 400 GB. E a gente espera que grandes empresas comecem a adoção do 400 GB ali em 2021, 2022. É óbvio que o surgimento das interfaces de 400 GB vai trazer mudança na topologia, vai trazer mudança nos equipamentos. Hoje, em média, nós estamos trabalhando ali com switches da ordem de 3.2 TB, baseados em interfaces, 32 interfaces que é CFP 28 de 100 GB, que soma aí os 3.2 TB. E a gente espera que, ali próximo de 2020, já tenhamos aí a utilização dos switches de 12.8 TB. Existe aí uma possibilidade intermediária, que é o uso de interfaces 200 GB. A gente ainda não sabe, algumas empresas parecem que estão apostando em 200 GB. Parece que existe aí um, talvez um, uma vantagem econômica, dependendo aí do tamanho da sua empresa. Pode ser interessante, mas é fato que o mercado deve, deve migrar rapidamente aí para o switch de 12.8 TB por segundo. Standards, né? É sempre muito trabalhoso falar de standards, isso mereceria uma palestra inteira, só sobre um dia inteiro sobre standards. Mas eu acho fundamental que todos vocês passem a acompanhar os standards, porque isso diz respeito à compatibilidade, né? Nós queremos redes compatíveis, nós queremos equipamentos que conversem com qualquer outro equipamento, redes que conversam com qualquer outra rede. E os órgãos de standards, eles têm um papel fundamental nesse quesito. Então, a primeira tabela ali mostra ali o que seriam as primeiras, os primeiros standards da X3E, 802.3 BS, que na verdade tenta trazer aí uma extensão, fazer uma prolongação daquilo que eles, dos standards de 100 GB, para aplicações aí de 10 km, então aquela extensão do LR de 10 km para o uso do 400 GB. E aí o standard tem sido, a I3E continua seguindo em novas padronizações para 400 GB, para fibra multimodo. E o que é importante notar é que a indústria como um todo está mudando do 0 e 1, do formato NRZ, para o sistema PANFOR, onde eu consigo dobrar a minha capacidade, eu tenho dois bits por símbolo. Enfim, uma outra visão agora do ponto de vista também de equipamento, daquele mesmo slide que eu mostrei ali no começo, é óbvio que essa disponibilidade de interface de 400 GB vai trazer novos tipos de equipamento, então servidores ali com portas entre 50 e 100 GB, e aí sendo conectados por diversos modelos de transceivers de 400 GB, chegando até lá em cima nos modelos coerentes ZR para 80 km. Do ponto de vista de form factor, o que a gente tem? A primeira geração dos transceivers de 400 GB nasceram com SFP8, ele é um form factor um pouquinho menor que um SFP4, um SFP2, desculpe, mas a gente espera que o 400 GB fique realmente massivo e seja adotado em grandes volumes, nos padrões de que SFPDD ou SFP, a indústria está apostando nesses dois modelos, as vantagens e desvantagens dos dois, a nossa, a Finis, a minha empresa, ela vai adotar uma posição neutra, nós vamos ter aí o que o mercado, vamos apostar e desenvolver o produto que o mercado necessitar. Do ponto de vista de tendências globais, então, temos visto aí então um aumento contínuo nessa necessidade, na pressão por banda, o aumento da adoção do ótico, que antigamente ainda na conexão, conectividade intra-hacking, ainda se usa muito cabos de cobre, muitos DAX, eles são muito rígidos, conforme você vai subindo a taxa, vai ficando cada vez mais complicado trabalhar com DAX. Vixels vão continuar sendo ali a fonte de luz mais adequada para esse tipo de tecnologia e aí a chegada das tecnologias coerentes para a conexão entre data centers. Um detalhe importante da gente lembrar da indústria, a indústria toda tem feito um trabalho muito interessante em termos de inovação, observem como a gente vem dobrando, quadruplicando as taxas das interfaces, sem alterar muito o tamanho dos form factors. Então, é um grande desafio tecnológico e de inovação, você ir quadruplicando, duplicando a velocidade, as taxas de operação dessas interfaces, sem diminuir, sem prejudicar a densidade de portas dos equipamentos. Quem anda por aí na indústria, nos eventos dessa área de óticas, como a UFC, a ECOC, vai começar a ver muita demonstração. Então, essas fotos mostram em algumas demos que fizemos na UFC esse ano, de alguns modelos de 400 GB, e vocês vão começar a cada vez mais a encontrar essas demonstrações nos eventos especializados aí no mercado. Acho que em todo evento, todo LACNIC que eu participo, sempre existem esses colegas que perguntam, poxa, por que é tão difícil a gente, no 2,5 GB, no 10 GB, a gente sempre conseguir passar de 40 km com certa facilidade, 80 km. Quem é da área de transmissão ótica, vem da área de telecom, sabe que isso é meio que um santo graal das telecomunicações, você conseguir levar muita capacidade por distâncias muito longas. E a tecnologia para fazer isso é o coerente. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a tecnologia, mas nesse caso, a informação não são mais bits, não são mais 0 e 1, laser ligado, laser desligado, a informação está sendo transportada na fase da onda, e isso acaba mitigando aí alguns problemas de transmissão da propagação da luz na fibra ótica. Vocês, com certeza vocês já estão encontrando aí, já estão até usando equipamentos como esse, muitos fabricantes de equipamento utilizando caixas, pizza box, que na verdade são transponder, com a capacidade de usar um transceiver aí coerente para fazer essa transmissão, geralmente um CFP2, é um form factor CFP2, a CO, para fazer essa transmissão. E aí a gente espera que no futuro essa tecnologia também seja adotada no 400 GB. Então vocês vão poder, em breve, esperamos utilizar o 400 GB coerente, como um transceiver plugável normal, sem a necessidade do uso de transponder diretamente nos switches e nos roteadores. A próxima pergunta que eu queria deixar aqui para vocês é, bom, o que segue? O 800 GB, então a gente já está vendo ali, com 100 GB, 400 GB chegando, de Deracentro em algum momento, nós vamos precisar desenvolver o 800 GB, e a pergunta que fica é, é factível continuar aumentando a taxa no formato plugável? É possível que a gente tenha que rever a tecnologia e talvez voltar a usar a ótica on-board, como a gente fazia lá antes do primeiro GB. Caso seja possível manter um form factor plugável, a gente vai precisar discutir o barramento elétrico, cabo, dimensões, enfim. Bom, uma apresentação muito rápida, uma introdução sobre o 400 GB, eu permaneço aqui no evento até amanhã, caso vocês tenham perguntas, estou com o tempo meio, estou meio atrasado aqui com o tempo, caso vocês tenham perguntas, estou aí à disposição para a gente discutir e tirar mais detalhes sobre esse assunto. Obrigado. Bom, temos espaço para uma pergunta? Dizia que temos espaço para uma pergunta, se algum não tem, parece que há uma remota. Sim? Olá, boa tarde. Olá. Ivã, de Colombia. Uma consulta. A indústria tem visto a forma de estandarizar os módulos SFPs de maneira que se puedan interoperar entre diferentes equipos de vários fabricantes. O pregunto porque hoje em dia é muito complicado instalar um módulo óptico em um equipo de algum fabricante se não tenho amarrado o módulo do fabricante. Então, em esta evolução de novas interfaces de 400 gigas, se chegamos a ter esse mesmo problema, isso seriam uns custos grandíssimos para poder implementar essa... Claro. Eu entendi sua pergunta. Em realidade, a sua pergunta, esse é um problema que não é causado por um problema técnico de incompatibilidade, porque normalmente os transceivers e os equipamentos eles seguem os estandars. Esse problema que você está comentando, na verdade, que pode ser ou não um problema, na verdade, é uma política comercial dos fabricantes de transceivers. Isso a gente pode discutir melhor, mas não é por problemas técnicos. Isso tem muito mais a ver com a política comercial da venda do transceiver. Bom, temos a última, que é remota. Sim, graças. Sim, essa é uma pergunta remota de Ernesto, da República Dominicana. A pergunta é, você mencionou que a conexão mais utilizada do RAC é de 40 gigas. Em sua opinião, por que não é 50 gigas? É questão do mercado. Na verdade, há 50 gigas. Se observar o gráfico ali, mostra que 50 gigas está sendo adotado. Existem diferenças regionais. Quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos e os grandes quatro clouds que existem lá, já é uma adoção massiva. Existem diferenças regionais. Eu diria que também, acho que a América Latina, a gente tem muito pouco interesse ainda nos 50 gigas. Mas ele está, sim, sendo adotado. Então, e na verdade, quem decide isso são vocês. Um mercado que, na verdade, guia essa adoção. Mas, se vocês prestarem atenção naquele gráfico que eu mostrei, mostra um declínio muito grande de 40 gigas e os 50 gigas tomando lugar dessa adoção. Obrigado. Bom, pido um aplauso, então, para André. Sim. Abraços. E agora, a última apresentação do Foro Técnico da ACNIC. É, soportando a infecção...